Oi, oi gente, tudo bom? Aparecendo aqui pra gravar o que? Um vlog da minha rotina do meu dia a dia pra vocês E já cheguei aqui na loja, são 8h40 da manhã, nós abrimos a loja às 9h A gente costuma chegar assim uns 20, 15 minutinhos antes pra abrir o caixa e tal E eu tô aqui na loja de maquiagem só Por enquanto estou só aqui na loja de maquiagem A loja de roupas, que é outra loja que eu já comentei com vocês, que eu vou fazer um tour em breve lá E vou fazer um tour atualizado aqui também, que faz muito tempo que eu não faço Então, fiquem aí pra vocês continuarem assistindo, vai ser bem legal Já tô começando aqui abrindo o sistema Um pouquinho de passar uma baçolinha na loja, dar uma limpadinha e começar aí esse dia Hoje preciso fazer vitrine também, então bora lá comigo Chegou algumas coisas aqui na loja, acabou algumas coisas também Já colocamos aqui ó, no cantinho Vamos tirar esse lixo agora, começar essa manhã maravilhosa Tirando lixo, a loja ainda tá fechada, não são 9h ainda Só pra jantar mesmo E a pessoa tem que trocar essa vitrine Eu tenho gostado muito, gente, de colocar as coisas assim ó O box puro, sabe? Só o transparente Acho que fica tão mais arrumadinho Do que aquele monte de coisa Com aquelas caixas diferentes, colorido O pó também ó Aí bora lá Vamos juntar esses lixos Porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje E a vitrine antes da gente arrumar Vamos mudar E aquela bagunça básica aqui, né Gente, aqui dá tanto mosquitinho e tanta poeirinha Todos os dias tem que limpar essa vitrine E olha que a gente tá usando aí um remédio insônico Que é a única coisa que ajudou a controlar Esse remédio de mosquito É o que ajuda a controlar Porque senão essa vitrine tá cheia de bicho Mas bora lá Bora arrumar essa vitrine E bora ver como a vitrine ficou Ai gente, como é bom Isso tá tudo assim ó Limpinho, brilhando Dei uma tirada de poeira Nessas coisinhas aqui também E é isso Isso aqui também tava até rível de dedo Olha que lindo esse espelho Acredito que hoje vai chegar novidade Então vou cadastrar as coisas Vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês E bora aqui Beber a aguinha Aqui a água é vida E bora continuar A caixinha já chegou Gente, eu vou abrir essa caixa com vocês Então espera aí que nós já vamos abrir E cadastrar tudo O que não tá cadastrado O que tá cadastrado já Vou recorrer E vou mostrar um pouquinho do sistema pra vocês Vou fazer só um bojo pra vocês Essa caixinha aqui foi só uma pequena recolhação De algumas coisas que estavam faltando aqui na loja Então Bora lá E vamos começar com quem está bonitinho da Ruby Rose Gente, tem bastante coisinha legal aqui Porém Eu tava pensando aqui Esse vlog vai ficar muito grande Se eu mostrar essa caixa inteira aqui Junto nesse vlog Então eu vou fazer um outro vídeo E vocês se preparem Depois do vlog Vai sair o vídeo de abrindo caixa Que vai ser essa caixa aqui Então aguenta aí Que já já vem o vídeo Acabei de fazer o vídeo pra vocês Ficou aqui no fundo A caixinha de pó da Playboy E tem mais assim Um monte de bagunça aqui Mas não deixem de assistir o vídeo Porque tá muito legal E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço no sistema O sistema que eu uso E tudo isso aqui Pra vocês darem uma olhada E agora Com esse monte de coisa aqui Vou mostrar pra vocês A telinha do computador Como que eu faço Pra fazer a reposição Desses produtos que chegam Aqui no sistema da loja E os produtos novos Que são cadastrados E esse aqui é o sistema Acabei de atualizar Aqui o preço Que mudou o preço Acabei de atualizar o estoque Já botei aqui O pó O valor Agora Já separei ele aqui no cantinho E agora eu vou Pra as outras coisas Vou colocar a cola Pra mostrar pra vocês É porque chegou gente Aqui tava mal correria Aí foi muito corrido Não deu Mas agora eu vou mostrar pra vocês Como que funciona aqui Pra fazer a reposição de estoque Quando você já tem o produto Aí você vem aqui em estoque Só colocar Ou o nome Você digita Ou você vem com leitor E Vê aqui que já vai cair direitinho No que é Aí é só você clicar Vai abrir aqui já Aí nós vamos ver Se é esse o valor mesmo E vamos aqui Incluir O estoque Porque a gente tá zerado Não tem dela Balanço Geralmente A gente usa Quando Você quer corrigir estoque Tipo Ah tá dando um valor negativo Sumiu algum produto Ou coisa do tipo É Você Faz o balanço E você coloca a quantidade Que tem agora E se você quiser também Você pode colocar Entrada Ou saída Mas o balanço é bom Quando você tá com o estoque zerado Ou com o estoque negativo Que você vem E já ajeita certinho E eu vou fazendo isso E colocar a pressa Em cada Colinha dessa Que assim Cola vem com força Porque vai ter festa de densidade Aqui Festa de Cardoso Então cola de cílios E cílios Vai sair bastante Então bora lá Agora eu vou colocar aqui O valor da colinha de cílios E Bora começar a colar Colinhas todas com preço Agora vamos continuar Porque tem muita coisa pra fazer E volta eu aqui Agora dentro do carro Meu amorzinho aqui do lado Mamãe que é atrás Dá oi mãe Estamos indo na cidade vizinha Hoje é outro dia Gente Ontem foi uma correria Acabou que eu nem consegui aparecer aqui mais Mas estamos indo na cidade vizinha Mas estamos indo na cidade vizinha Campos 50 casas Pra gente comprar uns presentes Aí Uns casamentos Sabe Um monte de casamentos No meio do julho Quatro pra nós ir Então Vamos lá torrar o dinheiro Né Blanca Ou melhor Torrar o limite do cartão Fazer o que né Mas vamos lá Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Llegamos aqui Bora fazer um lanchinho Gente Eu tô com fome Esperando agora A vez Cadê Chama todo mundo Não me chama Que pãozinho pequenininho Gente O Bruno ainda pegou melhor que eu Ó Toda vez que eu compro no Burger King Eu nunca Dou sorte com lanche Parecia um super lanche Não tem nem bacon Achei que tivesse bacon Não tem nada Fumou uma matelada no dedo Matelada no dedo E cadê o outro dedo? Ah Esse aqui foi outro matelada Tá tudo lascado Coitado Mas é isso Os dois já estão nos dois Doce ó Bora nós Agora O sundayzinho Do Burger King É muito bom E os selos estão de parabéns Delícia Vai Bruno Faz Faz a introdução Olha gente Patinação no gel No gel artificial Tchau 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 Cheio no cantinho Que não fome ninguém Que legal Isso deve ser gelado Você é gelo não Caramba Eu sei que é Eu falei com você? O pessoal patinando aí Gente E vocês já patinado no gelo Me contem que eu quero saber Eu nunca fui nesse troço E aí gente Apareci aqui ó Só o pó hoje Ontem Nem deu pra mostrar mais nada Lá no shopping pra vocês Porque Minha bateria acabou Desligou E foi isso Hoje eu tô só com essa casa Destruída aqui ó Tô aqui na casa da minha mãe E eu não sei se vocês gostam de quintal Mas eu vou mostrar pra vocês As galinhas E os patinhos Que ela tá aqui Minha filha E ela adora Mas ela adora Então Pera aí que eu vou mostrar E o tempinho já começou o que? Até dar um sereninho Olha os dois lá embaixo Lá no cantinho estão os patinhos A fêmeazinha E o machozinho Ele escondido Aqui ó E as galinhas Tão pra lá Ai mamãe É no quintal E vocês gostam? Que é a obrazinha dela Que a gente tá seguindo A luzinha tá ficando bonitinha Jeitosinha Então é isso gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Porque esse vídeo tá assim ó Longo Mas longo Tá uma coisa maravilhosa Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar um like Se ainda não se inscreve no canal Se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos E eu vou nessa Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau